Pra quem não me conhece, eu sou o Kevin, o criador do site Tsukidezu, um dos maiores portais de cultura japonesa do Brasil, que hoje já está disponível em mais de 10 idiomas. E eu quero te fazer uma pergunta. Você quer aprender japonês pra poder conversar com japoneses ou assistir anime sem legendas? Ou consumir material na língua nativa como mangás, igual este que eu tenho aqui ó, Sakura-son no Peto Nakanojo? Ou talvez Light Novels como Orenoi Motogakonani Kawaii Wakiganai? Então, o fato é que hoje muitas pessoas querem aprender japonês e somos bombardeados com cursos que prometem formas fáceis e rápidas de aprender japonês. Mas será que isso é realmente possível? Sinceramente, não existe nada fácil. Estudar japonês é um processo trabalhoso, mas existe eficiência. E hoje eu quero te mostrar um vídeo onde eu vou falar o meu método que eu utilizo pra estudar japonês e também apresentar o meu projeto, o Japonês Club. Então, por favor, presta bastante atenção que eu vou te mostrar como aumentar sua taxa de aprendizagem na língua japonesa em mais de 90%. Quer aprender japonês, mas não tem iniciativa e disposição para estudar? Já assistiu vídeo-aulas e percebeu que tudo que você aprende entra num ouvido e sai pelo outro? Vou tentar explicar brevemente por que isso acontece. Observe bem essa imagem. Ela é chamada de Pirâmide de William Glesser. De acordo com esse estudo, assistir a aulas, ler livros e consumir conteúdo tem uma taxa de aprendizagem e absorção muito baixa. De acordo com a pirâmide, você aprende muito mais conversando, fazendo e ensinando. Percebeu que ensinar tem a maior taxa de aprendizagem nessa pirâmide? Já se perguntou o que um professor faz para ensinar um aluno? Ele pesquisa, ele cria atividades, ele treina, ele explica. Tem forma melhor de memorizar e aprender do que fazendo isso? Enquanto alguns usam formas chatas de estudar, como revisar flashcards e textos longos, eu descobri que você aprende muito mais quando segue os passos de um professor. Foi exatamente isso que eu fiz. Na verdade, eu era um jovem que passava o dia jogando e procrastinando, mas eu sempre quis aprender japonês até que finalmente eu tive a ideia de criar o site Suki Dezo. O objetivo era ganhar dinheiro através da internet, enquanto eu aprendia japonês pesquisando e escrevendo sobre o assunto. E isso realmente deu certo. Ao longo dos anos, eu aprendi não apenas japonês, mas tudo relacionado a marketing, SEO e desenvolvimento na web. Isso permitiu que eu realizasse meu sonho de conhecer o Japão e trabalhar na internet com algo que eu gosto. Tudo isso porque eu vi que a melhor forma de aprender e vencer a procrastinação era ensinando. Talvez você não esteja interessado em ensinar outros, mas já ouviu falar no auto-ensino? A maneira que eu estudo japonês foca no ensinar e em metodologias autodidata. Então, minha dica para você aprender japonês com eficiência é tornar-se um autodidata. E isso não é difícil. Não precisa ser um crânio para se tornar um autodidata. A única coisa que difere uma pessoa comum de um autodidata é a disposição de estudar e sua iniciativa em procurar conteúdo por conta própria. Pensando nisso, eu montei o site Japonês Club focado no estudo da língua japonesa, utilizando metodologias autodidata. Presta atenção que agora eu vou falar um pouco da proposta do Japonês Club ao mesmo tempo que eu falo por que é importante ser um autodidata. Diferente dos cursos online de japonês compostos de videoaulas, o Japonês Club tem muito mais a oferecer. Trata-se de uma área de membros que, além de te ensinar japonês, te transforma num autodidata. Autodidata é uma pessoa independente e capaz de encontrar as respostas sozinho através de suas pesquisas. Nossas videoaulas, além de ensinar japonês, te ensina todo o processo da busca e compreensão do conteúdo. O objetivo é te transformar numa pessoa independente. Você vai ser capaz de andar com as suas próprias pernas e chegar à fluência do japonês. A maioria das pessoas, elas são dependentes, não evoluem e aprendem o japonês robótico. Esse é o principal motivo dos cursos de japonês não funcionarem e meu objetivo é evitar isso. Um autodidata, ele geralmente não vai com a cara de cursos online porque ele sabe que todo o conteúdo dos cursos pode ser facilmente achado de graça na internet. Por isso que o Japonês Club, ele tem aulas focadas que incentivam você a garimpar conteúdo e usar sites e ferramentas a favor do seu aprendizado. Para tornar as aulas divertidas, utilizamos também elementos da cultura pop japonesa como animes, mangás, novels, jogos, doramas, filmes e muito mais. Também ensinamos maneiras de usar esse conteúdo para estudar japonês. Incentivamos fortemente a imersão. Por esse motivo, não usamos romanização ou romande no site. Também temos aulas com professores nativos e usamos material nativo para os estudos. Para lutar com a preguiça e o desânimo presente em muitos alunos, o Japonês Club também tem um sistema de gamificação. Esse sistema incentiva o aluno a continuar através de recompensas, rankings, medalhas e pontuação que permite acompanhar seu progresso na língua japonesa. Além da gamificação, nossa área de membros é cheia de jogos e atividades para desafiar e ajudar na memorização. Esses jogos podem ser acompanhados através de uma ficha de desempenho. Além disso, temos artigos exclusivos, escritos de uma maneira didática, com perguntas e tarefas, além de balões de diálogos que simulam um RPG, visual novel ou conversa. Tudo para tornar a leitura menos cansativa e chata. Também temos uma comunidade, um fórum, suporte aos alunos, conteúdo personalizado, downloads, ferramentas, bônus e muito mais. O meu objetivo é transformar o Japonês Club na maior plataforma de ensino da língua japonesa. Então você não precisa se preocupar que sempre teremos novidades e atualizações na plataforma. Você deve estar se perguntando, quanto custa para se tornar um membro? Primeiro que eu não vou falar mentiras de vagas limitadas, cronômetros que nunca expiram ou descontos exorbitantes que os marqueteiros usam para fazer você comprar no impulso. A área de memes vai estar aqui. Se você quer aprender japonês, é só vir. E eu sei que você vai fazer isso. Eu só digo uma coisa para você correr, porque a tendência é sempre subir de preço. Então quanto mais rápido você for, menos você vai pagar. Temos diferentes planos e são bem acessíveis. Por esse motivo, sugerimos clicar no botão de matrícula para saber os valores. Vale destacar que temos diversas formas de pagamento e também garantias oferecidas pela plataforma de pagamento. Prezamos a transparência, então todo o conteúdo disponível no site pode ser parcialmente visto pelos visitantes. Assim você tem uma ideia do que está disponível para os membros. Aqui na página de vendas, você também encontra todos os detalhes sobre nossa área de membros e nossa forma de estudar, além do suporte no qual pode tirar suas dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado do Japonês Club e da forma que eu estudo o Japonês. Espero que se juntem nessa jornada. Obrigado e até a próxima.